Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Genshinauta Nesse primeiro guia vamos falar sobre a exploração, isso mesmo, a exploração Uma das partes mais importantes aqui do game É na exploração que você irá evoluir seus personagens E a primeira coisa que você deve fazer é terminar a primeira missão de monstade, beleza? É aquela missão onde tem uma névoa que cobra a cidade E você tem que ir em umas DGs e liberar elas, beleza? Depois, terminando essa missão, você vai ter que começar a parte de exploração do mapa Aí sim você vai olhar no seu mapa, vai ter as estátuas do set A primeira coisa que você irá fazer é ir em cada uma delas e assim liberar o seu mapa Depois você pega os pontos de teleporte que estão em volta e vai liberando um por um Assim ficará muito mais fácil de você completar suas missões e mais pra frente Bom, enquanto você explora o mapa até as estátuas para liberá-las, você poderá coletar recursos Esses recursos irão ajudar a evoluir seus personagens e algumas outras coisas no game Esse mundo de David é repleto de recursos tais como Conchas Flor de gelo Frutas Frutas de ascensão Madeira Dandelion Borboletas Plantas em geral Você encontrará também vários tipos de baús Além disso, temos também vários tipos de minérios para você coletar Você também terá que caçar os animais para obter sua carne e assim melhorar a sua culinária Você pode caçar patos, javalis, garças, entre outros animais Enquanto explora o mapa, você encontrará os anemóculos Bom, esses você terá que marcar no mapa para não se perder depois entre quais você pegou e quais não Ofereça os anemóculos para a estátua dos sete, assim você ganhará experiência e muito mais prêmios Além disso, você poderá encontrar livros em várias partes da cidade e de outros lugares, então colete todos Bom, agora acho que você já pode começar bem o game, né? Se você gostou desse vídeo e ele te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo Agradeço a todos e até a próxima, valeu, falou